E aí, galerinha, beleza? Eu mesmo, William Rossato, seja bem-vindo a mais vídeo aqui neste canal. Galera, estou trazendo um novo jogo aí, Brox Pizzle. O jogo anterior eu gravei no modo clássico, agora eu vou gravar no modo avançado. Estou no nível 11, não, estou no nível 12. Certo? Para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha com os amigos. Colocar a meta de like aqui neste vídeo, 10 likes. E eu trago a parte 2. Certo? Para quem não conhece este vídeo, ou este jogo, tem que formar no devido lugar certo, não importa a cor. Vamos lá para o jogo. E aí, não estou conseguindo achar. E aí, eu vou gravar o mês de 2011, depois de uma carreira, este ato é de sucesso. E sem passar pela decadência, sendo dentro, ou um dos grupos mais originais dos voladores do rock. E fazendo ao longe, ou melhor, a escala entre o Lundergrounds e o mundo do rock. O Jornal Maroto fica por aqui. O Jornal Maroto fica por aqui. Outras notícias do Jornal Maroto deste sábado. Este vídeo tem conversa com o Bial. Um momento de semana para você até segunda. E aí, eu vou gravar o Bial. 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 Quanto? 20. Vamos lá para a fase 13. Vamos lá para a fase 13. Vamos lá para a fase 13.